Abra o mão do teu amor a Deus Dispenso os carinhos teus Não quero mais sofrer, não Não quero mais chorar, chega de desilusão Minha pena já venceu, adeus Me liberto dessa prisão Entre ficar a teu lado ou deixar de viver Acabo a segunda opção e saio da contramão Chego até contrariar o querer do coração Mas não vou mais sofrer, tente me entender Vai me dar razão, pois o coração não pode ser Metade paz, metade dor Vá pro novo amor, deixa eu renascer Abra o mão do teu amor a Deus Vá pro novo amor, deixa eu renascer Abra o mão, abra o mão do teu amor a Deus Vá pro novo amor, deixa eu renascer Dispenso os carinhos teus Não quero mais sofrer, não Não quero mais chorar, chega de desilusão Minha pena já venceu, adeus Me liberto dessa prisão Entre ficar a teu lado ou deixar de viver Acabo a segunda opção, saio da contramão Chego até contrariar o querer do coração Mas não vou mais sofrer, tente me entender Vai me dar razão, pois o coração não pode ser Vai me dar razão, pois o coração não pode ser Metade paz, metade dor Vá pro novo amor, deixa eu renascer Mas não vou mais sofrer, tente me entender Vai me dar razão, pois o coração não pode ser Metade paz, metade dor Vá pro novo amor, deixa eu renascer Vá pro novo amor, deixa eu renascer Vá pro novo amor, deixa eu renascer Vá pro novo amor, deixa eu renascer